Amados, amados o Senhor, você veio pra adorar a Ele nesta noite? E toda a sua mão exalta a Ele e se é seu problema que você tiver na sua vida e Deus quer falar com você neste lugar, é uma noite entre eu e você e tem todo o privilégio de poder adorar. Nós poderíamos estar em casa, ali descansando, sem fazer nada. Mas Deus nos deu o privilégio de adorar a Ele mais uma noite. Esse privilégio é pra todos, mas esses todos somos nós, que estamos aqui, um bom reunido, só pra adorar a Ele. Não preocupe com o seu irmão que está do seu lado, porque Deus quer falar com você, o seu íntimo. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Adriano Alves. Tudo com a sua família, a esposa Juliana, seus filhos. Deus amestou a sua vida, meu amigo. Você sabe que você é uma no coração, né? Ser um parceiro que a gente tem, o pastor dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida deles, que depois que eu vim de Goiânia, nós fizemos uma amizade muito grande, uma amizade feita em Cristo Jesus. Hoje o mundo não oferece essa amizade, mas Deus nos dá essa amizade. Quando você tem um amigo, um amigo que fala a mesma língua que você, ele é mais do que o meu irmão. E o bom Adriano é mais do que o meu irmão. Louvo a vida dele pelas lutas que ele passa. O crente que ele passa a luta, mas a vitória é séria. Nessa noite eu quero levantar com você uma canção, que eu não pude colocar no meu cedeiro. Mas todas as vezes que eu vou louvar, eu posso louvar essa canção. Se chama Mesa do Rio. Essa letra foi feita pela Dângela e gravada pela Antônia Gomes. Eu queria que ela gravar essa música, mas não pude. Mas essa música fala muito comigo, porque eu que passei pela dificuldade do mundo e a juventude não foi fácil, mas pela misericórdia do Senhor me resgatou e me trouxe para adorar o nome dele. E nessa noite eu digo para você mais uma vez, é um privilégio eu poder adorar o nome do Senhor. Eu quero que você vai mandar comigo. Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão Quando os meus pés se quebrarão Me soparam Me criticaram Me mandaram para a terra Aqui, olha! Me mandaram para a terra Olha lá, ele, olha! É a que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho eu fiquei Agora, ele, olha! Agora, ele, olha! Esquecimento E naquele lugar Olha aí, olha! Mas o coração abriria Uma esperança Ei! Não se esquecer Eu sei que esse dia vai chegar A vez A carruagem do rei Na cidade vou ver Pra me buscar Eu vou me assinar Na mesa do rei Eu vou comer Vamos ver! Na mesa do rei E todos que me unirão Vou me ver aqui E quando é que saber Que fui combinado sim Eu vou perceber Eu quero saber E todos os seus sonhos E o meu pai deixou Vamos cantar Adorei Que a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Eu sei Eu sei que ele cumpri O tempo pode passar Não sei Não sei Não sei Se é assim Eu vou me assinar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me unirão Vou me ver aqui E quando é que saber Que fui combinado sim Eu vou perceber É assim E todos os seus sonhos Que meu pai deixou Vamos cantar Adorei E a sua vida Foi levada É assim Olha ó Quando Deus Promete Eu sei que ele cumpri O tempo pode passar Mas você Não se esqueci Mas no coração Havia Uma esperança O rei prometeu O rei prometeu O rei prometeu Veja Não se esqueci De mim De você Mas eu sei Que esse dia Eu vejo Que vai chegar Que a carruagem O rei Na cidade Vou ver Entra Pra quem? Pra me buscar Só aqueles que morrem Eu vou me aceitar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me unirão Vão me ver aqui E quando é que saber Eu vou me dar os que Eu vou me receber A graça do rei E todos os seus sonhos Que meu pai deixou Vamos cantar A graça do rei E a sua vida Vai levar É assim Quando o nosso Deus Promete O tempo pode passar Agora você vai cantar mais alto A graça do rei Eu vou me aceitar Eu vou me aceitar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me unirão Vão me ver Louvarem essa noite Pode louvar Eu vou me saber Que foi combinado sim Eu vou me receber As terras que perdi E todos os seus sonhos Que meu pai deixou Vamos lá para Vai ter que lutar E a sua vida Vai levar É assim É assim não é? Quando ele promete Eu sei que ele cumpri O tempo pode passar Agora você Ele esquece Eu me esqueço De você De você não Não me esqueço não Escuta meu amado De você Deus jamais Deus fez sua luta Sua dor E jamais Ele te esquece Porque Deus é fiel Louvarem essa noite Vou tomar a glória para ele Deus abençoe a propriedade